A diplomacia domina a agenda do primeiro dia da Cimeira da União Europeia em Bruxelas, sendo um dos temas mais difíceis a falta de consenso sobre sanções contra a Turquia, aliada na NATO. Este vizinho tem uma acesa contenda com Chipre e Grécia, dois Estados-membros, sobre a exploração de gás no mar Mediterrâneo. Estamos empenhados em acalmar as tensões de forma pacífica. A presidência alemã tem feitos fortes consideráveis a esse respeito. Saliento que a nossa relação com a Turquia é muito complexa e que a União Europeia tem grande interesse em desenvolver uma relação construtiva com a Turquia, apesar de todas as dificuldades. Reiteramos o nosso apoio à Grécia e ao Chipre, mas também devemos encontrar formas de voltar a encetar um diálogo exigente com a Turquia. Para mim, estes dois casos são emblemáticos, de que devemos pensar a política de vizinhança de forma realista e exigente. Queremos maior previsibilidade, maior estabilidade nesta região. Queremos também demonstrar a solidariedade concreta com a Grécia e com o Chipre. É importante que nos empenhemos. Estamos prontos e há diferentes opções na mesa. Pelo que hoje, vamos poder dizer claramente o que queremos para o futuro das relações entre a União Europeia e esta parte do mundo. Mas o primeiro-ministro grego não quer descartar totalmente a opção das sanções contra a Turquia. Chegou o momento da Europa discutir com coragem e sinceridade que tipo de relação quer ter com a Turquia. Uma coisa é certa. A provocação da Turquia, expressa a partir de ações unilaterais, ou expressa a partir de uma retórica extremista, não pode continuar a ser aceita. O Chipre adotou a estratégia de bloquear as sanções da União Europeia contra a Bielorrússia, com evidente frustração para os países bálticos, vizinhos desse país, em grave crise política. Passou um mês e meio e ainda não temos a lista de sanções. Os países bálticos já aplicaram sanções nacionais contra a Bielorrússia. O Reino Unido e o Canadá também fizeram o mesmo. É totalmente inapropriada esta falta de reação da União Europeia. Embora não esteja oficialmente na agenda, haverá conversas bilaterais sobre o próximo Orçamento da União para 2021 a 2027, incluindo o plano de recuperação para combater os efeitos da pandemia de Covid-19. E Portugal tem insistido que não se pode perder mais tempo. Mas é um tema que continua a ser ensombrado pela questão do eventual novo mecanismo de penalização pelas violações ao Estado de Direito, ao qual se opõem a Hungria e a Polónia.